Leon e eu estamos em luto porque o verão acabou Sob céu nublado Na verdade é fumaceiro Olha isso, a gente saiu da fumaça pro inverno Já tá frio, tá Meu olho tá ardendo Por conta dos incêndios que estão tendo aqui em volta A qualidade do ar, se fossem fazer um ranking Hoje das cidades com a pior qualidade do ar O Jeff tweetou isso né Cidades mais poluídas Vancouver com essas queimadas aqui em volta Ia tá em segundo A cidade tá numa nuvem de fumaça Olha ali, se olha pra trás, você não vê mais nada Ali atrás tem uma montanha Ali atrás tem uma montanha Não dá pra ver nada Ali tem uma montanha ali atrás, não dá pra ver Normalmente em situações assim eles recomendam pra você Não sair de casa, mas Tá rolando um campeonato de Dota E o Phoenix nosso amigo Que é do Brasil e tal, tá aqui em Vancouver E chamou a gente pra ir lá, então nessa situação A gente respira o ar poluído e vai Mas vocês não sabem o tamanho disso aqui Eu vou mostrar A gente nunca veio nessa arena na vida Aí quando a gente vem Vem bem acompanhado de amigo E tem acessos privilegiados A uma área que poucas pessoas acessam Olha onde a gente tá Olha isso de Nightmare É morte né, é morte na certa Pelo menos fim da câmera Olha ali tem um negócio de realidade aumentada Os personagens que eles vão escolhendo Aparecendo em realidade aumentada Que uma das coisas do Dota Eu sei disso, eu já assisti um Eu já assisti um internacional 5, 6 anos atrás Não, eu acompanho os outros Eu não assisti um monte de coisa Não, na época eu assisti Foi sobre a influência do Monark Ele falou Você tem que ver, é mó legal Assiste aí Ele tem que escolher os personagens Mas como que escolhe? Eles escolhem um É assim né Eles escolhem um O outro time veta Cada time tem 6 buzz E 5 picks Aí começa Um time bane o herói Aí baniu Ninguém pode pegar O outro time bane também Aí bane, 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 bane Aí pega Aí pegou Pegou, pegou Aí vai indo nessa hora Dota é um dos esportes mais difíceis que tem E um dos mais tradicionais É provavelmente o segundo mais tradicional do mundo Depois da craft E o mais bem pago Não, mas assim, mais bem pago em premiação Sério, todo mundo que joga Dota fala o negócio Que pra você conseguir jogar a Dota mais ou menos bem Então pelo menos Tem que gastar pelo menos um mês aprendendo Mil horas Mil horas A gente tem um número mágico Mil horas Se você entende o jogo Dois mil Você deve jogar bem Eu tenho quatro mil e sessentas Quer dizer, é mais fácil voar um jumbo do que aprender a jogar Dota Não, é, de fato É verdade É porque O Dota, ele é diferente de outros esportes Os outros foram desenvolvidos por uma empresa Uma empresa pegou os desenvolvedores pagos dela Falaram assim Vamos desenvolver um jogo aqui Vamos pensar em todas as mecânicas necessárias O Dota não O Dota foi um desenvolvimento de comunidade Cada etapa dele passou na mão de diversos desenvolvedores E ele foi adquirindo funções e características Ele não é um jogo pensado, por exemplo Para a facilidade de acesso do jogador que quer jogar Não, era a galera da comunidade do Dota que desenvolveu ele O Dota era um mod Aí a Valve contratou os caras que fizeram mod do WoW Para fazer o Dota 2 E é engraçado isso Porque até hoje ninguém sabe quem é um cara que criou o Dota E que comanda o Dota até hoje Eles chamam ele de Ice Frog Mas muitos dizem que o Ice Frog é tipo o Shakespeare Sabe? Ele não existe É um euterônimo Euterônimo? Mas o Shakespeare existiu O Shakespeare existiu Eu tava lá Eu não vi Entendeu? Não destrua minha infância Não Ser ou não ser É tá Como o Shakespeare ele não existiu e como o Elvis ele não morreu Mas realmente ninguém sabe quem é o desenvolvedor chefe do Dota O cara é o principal Porque senão as pessoas falam Acham ele na rua E falam por favor muda isso muda isso E não dá né O cara tem que balancear o jogo Ele pode ficar aqui Posso ser eu mas você não sabe Pode ser ele Pode ser ele mesmo Eu fingindo aqui que eu não sei nada do jogo Quem é aquele personagem? Eu não sei O negócio do Dota é que ele é muito complexo Imagina um xadrez Só que em vez de ter quantas peças tem no xadrez? Sete peças diferentes? Oito Vocês não sabem nada de xadrez Não ele tivesse 1.300 E cada uma com uma função diferente se ele tivesse que memorizar a função de todas Pra poder jogar É mais ou menos isso É um prof que fala que é xadrez com futebol Porque é muita estratégia com muitas variáveis Mas tem o cooperativo também São quantos personagens? 115 eu acho Não mas jogáveis assim Ah todos? Não campeonatos Meta Todos? A gente tá no melhor meta da história do Dota Eu acho que 3 ou 4 personagens não foram pegos Nesse campeonato Tá bem balanceado Sabe? Eu te pergunto Por que você não joga Dota? 25 milhões não Eu jogo Overwatch Eu vou ter que voltar pra casa e editar esse vídeo Se você jogasse Dota eu nem precisar fazer isso Não mas você sabe o que esses caras passam pra ganhar 1 milhão? É treinar 14 horas por dia Você não quer isso não Tem um jogador que é o melhor do mundo Ele falou num vídeo Ele falou se você passar 20 horas por dia Por 6 anos fazendo a mesma coisa Você vai ser o melhor do mundo nisso E aí ele fez isso com o Dota Você quer que eu passe 14 horas por dia? Não meu Deus Eu prefiro que você tire o lixo Me ajude a mamar a casa Aí a gente tem Vancouver né Você acha que não vai ter brasileiro Só vai ter o Phoenix Começa a falar em português e de repente Tem que ter um monte né Só vai chegando o brasileiro Entendeu? Aqui é a galera Tem brasileiro que mora em Vancouver Tem brasileiro que vem só pro jogo Cara, só pra assistir? Cara, tem mais 10 aqui Só pra assistir Sério cara? Tem muita Tem uma comunidade só de Brasil Tem a bandeira do Brasil ali E todo mundo que seita ali é brasileiro Porque é a primeira vez que vem um time brasileiro pra cá Entendeu? Já perdeu Eu já fui na China assistir StarCraft Então eu sei o que que é isso aqui tá Eu já estive lá Tá bom? Não Isso daí é comprometimento tá? Isso daí é comprometimento Olha o jeito que ele tá andando A pessoa tem que andar assim ó O tempo inteiro Isso é comprometimento Tá Como é que vai no banheiro? Não me pergunto Senão não vai Não vai E foi assim que depois de 4 anos Morando em Vancouver A gente finalmente conheceu Um ponto turístico da cidade Muito importante Que é o Estádio Que é onde Jogam os Os Hockeyanos Não foi pra ver Hockey Né? Foi, foi pra ver Dota Mas tá valendo Mas a gente esteve aqui Entrou de graça e saiu de graça E comemos Que é a melhor parte E comemos de graça Talvez eu vou passar no 7 Eleven ali Pra comprar um café de proteína Porque isso eu não vou aguentar malhar não Eu ainda roubei um saquinho de amêndoa Da sala de... Olha gente Olha que vergonha Uma vez jornalista Sempre jornalista Aí acha bonito É bonito não É amêndoa Saudável Bom? Tchau 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 Tchau